Fala galera do YouTube, beleza? Aqui fala como vocês são o Philip Game, galera. Bem galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um jogo chamado Turbo Desmonte, galera. Que é um jogo decidente muito legal, galera. Que eu curto muito, muito da hora, beleza? Então vamos nessa fase aqui, que é muito extrema, né? Então vamos, que eu tô mostrando. Nossa, pai, mano, não quero nem ver. Ah, então tá que bom. Vai bater na parede. Ai, caraca, meu, véi. O cara tortou o pé, ó. Nossa, mano, o cara tortou o pé, véi. Vocês viram, galera? Vocês pausam o vídeo, mano. Nossa, mano, o cara tortou os dois pés, mano. Caraaaaba. Buf. Ai, diabo. O carinha bugou, véi. Mano, eu vou, não vou com moto, né, que não. Não tem. Eu vou com fucking bird. Nossa, mano. Nossa, mano. Que tosse, mano. Ai, que tosse. Nossa, tudo arreganhado. Que safado. Que safado. Que safado. Achei. Que foziguia do caralho, mano. Bim, 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 bim. Vem, monstro. Ai. Ai. Ah, tá de boa. Ah, tá de boa. Ai, caraca, véi. Ah, mas não tem graça. Não tô caindo nos bagulhos. Ah, não ideia, menina. Ah, tem como mudar. Vai, tá ligado. Ué, tá. Ah, mano, isso é sério que já parou aí. Nossa. O bagulho é tenso, mano. Vê se anda, pelo amor de Deus. Cê não quer. Cai, 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 cai. Ah. Que raiva. Não quer cair. Ui. Boa. Cai, cai. Vai. Escorregando. Escorregando. Escorrega. Escorrega. Escorrega, mano. Escorrega. Escorrega. Beleza. Ah, isso lascou. Escorrega de novo. Ai, nossa. Ai, caramba. Nossa. Ai, vai. Vou quebrar o cara todo, mano, que já tá, véi. Vamos transformar eles em... Transformar o coitado em cinzas, mano. Vamos outra coisa que essa tá muito... Essa aqui é normalzinha, né? Vai. Ai. Nossa. Ai. Caramba. Ai, deu um morto ali. Como? Mano, eu sei o que ele... Que é isso que ele fica nas mãos... Na mão, mano. Ai. Nossa, que altura da penga, mano. Mano do céu. Nossa, mano. Ai, ele soltou. Ai. Nossa, mano. É muito massa esse jogo. Agora vamos na doideira. Vem, mano. Ai. Foi... Não, não foi. Foi espelho. Caraca, mano. Cê é louca, chueiro. What? O bagulho ainda tá... Tá, 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 tá. Eu não, eu não... Não. O bagulho ainda tava dirigindo, mano. Tô fudido. É, desce. Oh, não. Oh, viado. O cara impediu de descer, velho. Vai descer, mano. Ah, bicho da mãe. Nossa, mano do céu, velho. Cê é louco. Mano, esse bird... Esse carrinho do bird só fica na frente, mano. Esse bird nessa poxa. Deixa... Aê. Solta essa porra, mano. Mão. Ai. Nossa, eu não queria nem ver, velho. Cadê esse mito ferro ali, mas... De boa. Vem, mundo. Vai, desce, 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 desce. Ah! Raiva! One. Two. Three. Go! What the? Se lascando. Moça. Cai. Cai, cai. Não, não caí em você, carro. Moça, mano. What? What? É o fim do mundo. É o fim do mundo. Ai, valeu-meu. Que isso, velho? Que isso, velho? Moça, mano. What? Que porra é essa, velho? Mano do céu, velho. Tá tudo bugado aqui nessa... Mano, que merda é essa, velho? Que merda é essa, velho? Eu tô... Eu quê? Vamos ver se eu entendi. Eu tô... Vendo o que ele está vendo. Ah! É isso mesmo, ó. Ah, estou controlando ele. Ele bem da hora. Mas eu não quero essa porra. Vamos assim, normalzinho mesmo. Sai. Vem, monstro. Ai. Mano, eu acho que eu tava caindo igual aí. Aí, velho. Que eu não tava entendendo poxa nenhuma. Ai. Eu parei bem aí, velho. Nossa, mano. É teso, velho. Tô gostado, velho, velho. Vem, monstro. Ai, diabo. Ai, diabo. Porra. Olha a pera do cara, velho. Tá pra trás, mano. Olha, olha, olha. Nossa, mano. Que jogo do tempo. Ai, diabo. Caraca, mano. Caraca, velho. E aí, galera. Eu vou terminando o jogo por aqui. Ou... O vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E valeu. Falou, galerinha.